Olá gente, no vídeo de hoje vou falar sobre as fibras alimentares como conteúdo da disciplina de química de alimentos 1. Mas afinal, o que são fibras alimentares, também denominadas de fibras dietéticas. São compostos resistentes a ações de enzimas digestivas humanas e são constituídas de polímeros de carboidratos com 3 ou mais unidades monoméricas e mais a lignina, que é um polímero de fenilpropano. As fibras alimentares agrupam-se de acordo com seus componentes e características, determinando o tipo de fibra. O tipo polissacarídeos não-amido agrupa celulose, hemicelulose, gomas e pectinas. O tipo oligosacarídeos agrupa os frutanos. O tipo carboidratos análogos agrupa amido resistente e maltodestrina. O tipo lignina, que é a única fibra estrutural não-polissacarídeos, também é um tipo de fibra alimentar. O tipo substâncias associadas ao polissacarídeos não-amido agrupa compostos fenólicos, proteína da parede celular, oxalatos e o tipo fibras de origem não-vegetal agrupam as quitínia, colágeno e chondrotina. As fibras alimentares podem ser classificadas em fibras solúveis e fibras insolúveis. As fibras solúveis dissolvem-se em água formando gés viscosos. Não são digeridas no intestino delgado e são facilmente fermentadas pela microflora do intestino grosso. São solúveis as pectinas que estão presentes nas cascas das frutas, as gomas, a inulina e algumas hemiceluloses. As fibras insolúveis não são solúveis em água, portanto não formam gés e sua fermentação é limitada. São insolúveis a lignina, celulose e hemicelulose. Fontes desse tipo de fibra são grãos, cereais integrais e vegetais. Devido aos benefícios das fibras alimentares, é recomendado seu uso diariamente. As recomendações atuais de ingestão de fibra alimentar na dieta, elas variam de acordo com a idade, o sexo e o consumo energético. Pode variar também de acordo com agências governamentais. O Brasil adota recomendações da FAO e da OMS. A recomendação é que o consumo seja superior ou igual a 25 gramas de fibra alimentar durante um dia. Agora vou falar para vocês sobre a importância nutricional das fibras alimentares. Esse efeito positivo das fibras estão relacionados em parte ao fato de que uma parcela da fermentação de seus componentes ocorre no intestino grosso, o que faz com que contribua para o funcionamento normal do trato gastrointestinal, como também ele faz com que aumente esse volume do conteúdo intestinal das fezes e também faz com que reduza esse tempo do trânsito intestinal, contribuindo para o funcionamento normal do intestino. Além disso, o consumo de fibras alimentares auxilia na prevenção da constipação, que é a sensação de excessiva necessidade de evacuar ou às vezes evacuação incompleta ou fezes endurecidas. Outro efeito positivo é a indução da sensação de saciedade. Ao comer fibras alimentares, nos sentimos mais satisfeitos. Além disso, vários estudos recentes relacionam o consumo de fibras alimentares com a redução de risco de desenvolvimento de algumas doenças crônicas, como a hipertensão arterial, diabetes do tipo melito. As características fisico-químicas das fibras promovem efeitos locais e sistêmicos no organismo humano. As diferenças quanto à capacidade de retenção de água, viscosidade, fermentação e a dissorção são responsáveis por implicações metabólicas, bem como no trato gastrointestinal. Os principais grupos de fibras que chegam ao intestino grosso são os polissacarídeos não-amido, substâncias associadas a esses polissacarídeos, amidos resistentes, como também oligosacarídeos. Esses componentes são parcialmente ou totalmente fermentados e utilizados como fonte energética pela microflora no colo, sendo convertidos em gases como o hidrogênio, o metano e o dióxido de carbono e ácidos graxos de cadeia curta, principalmente acetato, propionato e o butirato. A disponibilidade de substrato no colo resulta no aumento do número de bactérias e, consequentemente, no aumento do bolo fecal. Continuando sobre a fisiologia e efeitos gastrointestinais das fibras, o incremento na produção de ácidos graxos de cadeia curta, como resultado da fermentação, como podemos observar na imagem, resulta na diminuição do pH intracelular e colônico. O meio fica mais ácido, inibindo a proliferação de organismos patogênicos, bem como a formação de produtos de degradação tóxica. Além disso, reduzindo a solubilidade de ácidos biliares, fazendo com que facilite a absorção do cálcio, interferindo positivamente no metabolismo ósseo. Esse é o tipo de alimento prebiótico. Prebióticos são definidos como ingredientes alimentícios não digeríveis que possuem efeito benéfico a quem os consome, devido ao estímulo seletivo do crescimento ou atividade de espécies bacterianas já presentes no colo. As fibras prebióticas são um tipo específico de fibra solúvel, capazes de estimular o desenvolvimento de bactérias boas que fazem parte da nossa flora intestinal. O desenvolvimento dessas bactérias benéficas inibe o crescimento de bactérias com potencial prejudicial ao nosso organismo. As fibras prebióticas são sempre solúveis, porém nem toda fibra solúvel é uma fibra prebiótica. Considerando os efeitos benéficos das fibras prebióticas, a manutenção da microbiota intestinal faz com que tenha um bom funcionamento o nosso sistema imune. Ainda sobre os efeitos benéficos das fibras prebióticas, esse alimento contribui para acelerar o trânsito intestinal, fazendo com que melhore a frequência de evacuações e auxiliando na prevenção do tratamento da constipação intestinal. Além disso, devido às fibras prebióticas, a manutenção da microbiota intestinal saudável está relacionada à proteção contra a colonização e proliferação de bactérias patogênicas. A inulina é um exemplo de fibra dietética prebiótica, presente na cebola, na banana, na beterraba e no alho. A inulina é formada por unidades de beta-D fruto-furanosil. A inulina é depolimerizada de propósito em fruto-oligosacarídeos. As moléculas que contêm unidades de fruto-furanosil, como as moléculas de inulina e de sacarose, sofrem hidrólise catalisada por ácidos com muito mais facilidade do que contêm unidades de fruto-furanosil. As aplicações das fibras alimentares são diversas. O seu efeito vai depender da quantidade e do produto final adicionado. A fibra alimentar, por diversas vezes, é aplicada nos produtos da panificação. Um dos seus efeitos é melhorar a crocância do produto e aumentar sua validade. A sua aplicação não altera o sabor do produto. A propriedade que a fibra alimentar possui de reter água, auxilia no ganho de volume da massa. Além de que, aumenta o conteúdo de fibras, deixando o produto ainda mais saudável para o consumidor. As fibras alimentares podem ser aplicadas também em formulações infantis, produtos lácteos e sorvete. Sua aplicação em formulação infantis é principalmente seus efeitos benéficos, como prebióticos, também a melhoria na qualidade das fezes e para o sistema imunológico. A sua aplicação em bebidas lácteas e orgulhos são aplicadas principalmente as fibras solúveis, que podem ser utilizadas para auxiliar na redução de açúcar e contribuir para a textura dos produtos. A sua aplicação em sorvete também são aplicadas principalmente as fibras solúveis, para auxiliar na redução de açúcar e também melhorar a sua cremosidade. Para produtos com alto teor de doçura, como doces, confeitos, balas, as fibras alimentares são aplicadas nesses produtos para auxiliar na redução da quantidade de açúcar, produtos, sendo utilizadas principalmente as fibras do tipo solúveis, pois se destacam nesse tipo de aplicação por serem adequados para produtos com transparência desejada, para baixar seu teor calórico e ser estável ao aquecimento. Os suplementos são cada vez mais procurados por sua facilidade de utilização. E as fibras podem ser aplicadas também para essa aplicação, podendo ser consumidas em suplementos em pó ou suplementos em cápsula. Geralmente, os suplementos em pó são para o consumo das fibras não solúveis e para os suplementos em cápsulas para o consumo de fibras solúveis.